Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Os profissionais nutricionistas estão envolvidos em diversas áreas da produção e pesquisa. Por isso, o Departamento de Nutrição da Unicentro realiza a quinta edição da jornada com uma programação bem abrangente. Levar aos acadêmicos informações técnicas do Ministério da Saúde e debater a ética na pesquisa. A programação na jornada de nutrição contempla estas e outras áreas. O programa da jornada não tem um foco específico, mas ele tenta abranger as diversas áreas da nutrição. É o mercado de trabalho que seleciona os profissionais. Portanto, a participação em eventos acadêmicos é importante para os alunos. Nós temos visto e avaliado que o profissional tem se inserido em diversos campos da atuação, não exclusivamente na área de saúde, mas também na área tecnológica. Eu acho que hoje a gente não pode ter um pacote pronto para o nosso aluno e para o nosso que está se formando. Mas ele tem que buscar várias opções no mercado que ele possa vir a trabalhar. Esta também é a visão do Departamento de Nutrição, que busca cada vez mais melhorar as condições de ensino. Nós fizemos uma pesquisa junto aos acadêmicos para saber quais os assuntos que eles gostariam de ter na semana, na jornada. E esses assuntos estão sendo trazidos para eles. Então, através de palestras e debates, mesas redondas, nós estamos trazendo novos assuntos ou assuntos atuais. A jornada de nutrição encerra na sexta-feira, dia 23, com a premiação dos melhores trabalhos. E lembrando, mais uma vez, que estão abertas as inscrições ao vestibular de verão da Unicentro. Os interessados devem acessar www.unicentro.br. Lá, escolhe o curso de sua preferência entre os mais de 30 ofertados, faz a sua inscrição e se prepara para as provas, que acontecem nos dias 13 e 14 de janeiro de 2013, a partir das 14 horas. Portanto, acesse a nossa página na Unicentro e inscreva-se. Outras informações também pelo telefone 3621 1034. E o Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve, nós retornaremos com novas informações na nossa universidade. Um abraço a todos e até lá.